Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Quinta-feira é dia de Project Car e olha o que a gente tem aqui, o cross do Lipe eu vi de perto esse carro, eu já vi esse carro aqui com calha de chuva sim, ele tinha calha de chuva, agora não tem mais graças a Deus, ele tirou essa rodinha aqui já foi outra, eu acompanhei de perto esse projeto tô muito feliz em fazer esse Project Car e eu vou abrir o espaço aqui pro Lipe contar chega pra cá, Lipe! Música Fala rapazes! Fala rapaziada, sou o Felipe, tenho 24 anos sou o proprietário desse cross aqui tem mais ou menos um ano que eu tô com ele comprei o carro por causa da economia porque eu uso muito a trabalho, vou muito pra São Paulo então precisava de um carro econômico já acompanhava algumas modificações em up achava muito 10, muito da hora nunca tive carro mexido e esse foi meu primeiro que eu tô mexendo e tô curtindo demais o carro a minha primeira modificação nesse carro foi o difusor coloquei difusor Benga TV que eu peguei com o Plínio difusor esse que era do Smurf 1 foi assim que ele acabou sofrendo um acidente tava desfazendo de alguns upgrade que ele tinha no carro dele e acabei pegando dele e é o mesmo difusor que tinha no Smurf 1 essa foi a primeira modificação que eu fiz bom, aqui na parte da frente do carro eu pintei o bocão pintei o aro do milha, também foi pintado o emblema da Vox foi pintado tudo lá na garagem 954 com o Rick os retrovisores também foram todos pintados tudo que era cinza do carro que é originalmente cinza eu procurei eliminar e deixar black piano o teto foi envelopado a antena também eu diminui porque ela era maior também foi cortada tudo feito em casa pelo Brunão lá de Jundiaí e o aerofólio também envelopado uma pausa rapidinho aí no seu vídeo eu sei que deve estar muito legal mas se você não segue o Benga TV no Instagram siga lá arroba Benga TV a gente posta foto de inscrito responde pergunta de inscrito tem venda de difusor no nosso Instagram tem tudo tem até enquete GTI SI é muito legal segue lá na parte traseira foi envelopado com a película lá na garagem 954 também envelopei com o Rick na parte da lanterna o defletor foi pintado em black piano também pelo Rick o izinho do TSI foi também envelopado lá coloquei no friso que vem no Cross 2018 ele vem com um friso cromado aqui foi tampado pelo Rick colocou preto o símbolo do up aqui o emblema foi tirado também pra deixar mais clean essa parte quero aproveitar o espaço pra mandar um salve pro pessoal de Jundiaí do Up Club Jundiaí que tá todo mundo junto aí toda quarta-feira estão todos convidados a comparecer no nosso encontro e também mandar um beijo pra minha priminha pra Yara que ela adora o canal adora Up e eu prometi que ia mandar na parte de motor eu só coloquei o intake por enquanto o intake com filtro Cayenne também a pressurização em inox com a válvula de alívio o intake foi feito pelo pessoal de Jundiaí pelo Juninho que também é parceirão nosso vai lá no começo do projeto eu usava a roda original do carro que é uma roda 15 que veio original na cor original com o passar do tempo fui enjoando levei lá na garagem 954 e o Rick pintou elas de black piano igual vocês estão vendo aí agora depois de um tempo troquei fui pra essa escorro S251 17 o pneu eu uso 20540 com as molas E-BEC que ficou sensacional o conforto a altura ficou ideal pro dia a dia eu que uso o carro muito pra trabalho pra mim tá perfeito e nessa parte não vou mexer mais na parte interna a única modificação que eu fiz foi a instalação do manômetro no difusor de ar que foi feito pelo Brunão de Jundiaí que tirei o difusor original no copinho adaptei o manômetro ao ADG e esse foi mais um project car concluído cross do Lipe tá animal eu acompanhei de perto eu vi cada upgrade desse carro da hora demais fazer um project car desse Lipe merece ter um carro tão bonito moleque gente boa pra caramba se gostou desse vídeo já sabe deixa aquele like se tá chegando agora no canal se inscreva que é pelo menos 3 3 vídeos por semana e o conteúdo não para beleza aquele abraço bengados e bengadores e hoje ficou claro se faltar sangue pro Lipe pode por óleo